Salve, salve, fiel, tudo bem? Cássio diz o seguinte, o brasileiro não é fácil, tem tudo para ser os mais difíceis dos últimos 10 anos, 15 é o melhor, pelo nível dos adversários. Temos uma equipe competitiva, mas se chegarem os jogadores serão bem-vindos para oferecer opções ao Lázaro. E o nosso gerente diretor diz o seguinte, reforços são bem-vindos, não temos prioridade, temos uma base montada, se ver alguém só para ganhar por observação. Fora isso, não temos posições carentes, que precisamos de atletas Roberto de Andrade, melhor conhecido como o incompetente. A pergunta é, os jogadores tiveram folga depois da catástrofe, do vexame de ontem, e eles ainda têm folga, e corremos o risco de ficar fora da Copa do Brasil. Um dos maiores vexames da história do Corinthians, proporcionado por essas pessoas que estão na foto. Fagner Gil, Fábio Santos, o presidente, e o que se diz treinador? O que você diz disso? Fala para mim, fiel.